Dois ocupantes de uma motocicleta morreram após colisão com um ônibus de viagem na madrugada deste sábado 7 de setembro, em Maracajú, a 160 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Andréa Ratier Martins, de 41 anos, e Jean-Carlo Carvalho de Azevedo, de 46 anos. De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência Policial, as vítimas seguiam em uma moto Honda Bis pela Rua Pereira do Lago, quando houve a colisão com um ônibus de viagem da empresa Cruzeiro do Sul, que trafegava pela Rua Comandante Camisão. Com o impacto, Andréa parou embaixo do ônibus e morreu no local, sem chance de socorro. Jean-Carlo também sofreu vários ferimentos e chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. A polícia esteve no local, mas ainda não sabe quem estava conduzindo a moto. Na Rua Pereira do Lago, onde as vítimas trafegavam, havia sinalização de parada obrigatória. A empresa Cruzeiro do Sul foi procurada e afirmou que irá se manifestar sobre o ocorrido. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.